E vem que eu tô na maldade Galopando de verdade No talento eu vou descendo Essa fivela na cintura Boiadeira é toda sua Roça, roça no talento Aquece o motor, liga a traição Só quem ganha hoje vai conhecer meu colchão Aquece o motor, liga a traição Bota o som no 15, hoje vai ser com emoção Hoje o alé de amarok Sobe a poeira, desce 10 E desce, desce 10 Hoje a milagre tá no toque Balança o chapéu e desce 10 Desce, desce 10 Hoje o alé de amarok Sobe a poeira e desce 10 Desce, desce 10 Hoje a milagre tá no toque Balança o chapéu e desce 10 Desce, desce 10 E vem que eu tô na maldade Galopando de verdade No talento eu vou descendo Essa fivela na cintura Boiadeira é toda sua Roça, roça no talento Aquece o motor, liga a traição Só quem ganha hoje vai conhecer meu colchão Aquece o motor, liga a traição Bota o som no 15, hoje vai ser com emoção Hoje o alé de amarok Sobe a poeira, desce 10 E desce, desce 10 Hoje a milagre tá no toque Balança o chapéu e desce 10 Desce, desce 10 Hoje o alé de amarok Sobe a poeira e desce 10 Desce, desce 10 Hoje a milagre tá no toque Balança o chapéu e desce 10 Desce, desce 10